Opa, bom dia, bom dia a você que tá aí do outro lado. Estamos aí no mais um sábado, sábado 8 de agosto de 2020. Agradecendo a você que acompanha aí as nossas redes sociais. Primeiramente eu quero informar que daqui a pouco temos o Contraponto lá na TV Guanaré e você é convidado aí pra assistir o nosso programa. Hoje nós vamos receber três convidados. Eu já vou anunciando aqui quem são eles. Camila Lopes, que é coordenadora da atenção primária. Vamos falar sobre, na realidade, as UBSs noturnas. Exatamente, que em Caxias já são uma realidade e já estão ajudando muitos caxienses. A gente vai falar como estão essas perspectivas pra abertura, quem sabe, de mais outras aí. Vamos falar também sobre política. Vamos receber o Etinho, Etinho Lemos. Etinho que é presidente do PV em Caxias e a gente vai falar. A gente, inclusive, tá no programa Contraponto falando aí um pouco sobre política nesse período que já estamos dentro de um calendário político já. e já temos eleições marcadas. Então, é importante esse diálogo sobre política. E você vai acompanhar lá no programa também. Também vamos receber hoje, lá no programa, o Leonardo Lima. Leonardo, que é o secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude da cidade de Caxias. E, com ele, nós vamos conversar sobre a Lei Aldir Blanc. Esta lei que vem auxiliar os artistas. E vamos saber como isso vai acontecer em Caxias. E você é convidado a participar daqui a pouco, a partir do meio-dia. O programa agora tem mais tempo. Começa meio-dia no rádio somente. E a partir das 12h30, 12h40, a gente também passa a transmitir pela TV Guanaré. Então, você é convidado a participar do nosso programa Contraponto daqui a pouco. E olha só, pessoal. Mas, eu quero falar aqui para vocês de uma novidade. Ontem, em Caxias, nós fazemos parte dessa mobilização da Turma Boa do Ciro Gomes. Nós conseguimos colocar em Caxias um outdoor do livro Projeto Nacional O Dever da Esperança. É um livro muito importante do Ciro Gomes. E ele vem trazendo aí a possibilidade, a abertura de um debate nacional sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aqui na cidade de Caxias também, Caxias do Maranhão, nós conseguimos colocar um outdoor. Fizemos aí uma vaquinha entre as pessoas que apoiam o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Colocamos, divulgando este livro, que é um convite a todos os brasileiros para um amplo debate nacional sobre um Projeto Nacional de Desenvolvimento. A proposta do Ciro Gomes com esse livro é sair desse dualismo, nesse binarismo que está aí entre Bolsonaro e Lula. Vamos deixar eles brincarem para lá, brigarem os dois. E, na realidade, a ideia é que se discuta o país. Veja o que é importante investir na educação, na indústria, reindustrializar o país. O Ciro também tem uma proposta extremamente exitosa como modelo, que é o modelo de Sobral e também do Ceará. O Ceará hoje desponta no país como a referência na educação brasileira, onde 82 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Então, é um modelo que ele já tem para ser replicado nacionalmente. E é importantíssimo isso aí, porque só a educação emancipa. Mas o Ciro fala sobre ciência e tecnologia nesse livro, fala sobre os diversos polos que precisam ser reativados para que a economia nacional volte a crescer. Temos aí vários setores que precisam ser reativados. Primeiro, o consumo das famílias. Também, o Ciro fala da reativação do crédito, porque somente as pessoas com nome limpo é possível reativar a economia na perspectiva do acesso ao consumo. Porque, como diz o Ciro, o consumo de massa é que realmente faz com que a economia rode no país. Temos também a reindustrialização do país. Hoje, a capacidade da indústria brasileira é mínima possível e o Ciro vem com essa proposta exatamente de reativar a indústria, reindustrializar o país, embora ele perceba também que, nos tempos atuais, diferente daquele de um período bem passado, onde o Brasil também investiu na indústria, hoje existe uma ideia da automação, mas ele também pondera essas questões. É possível reindustrializar o país pensando também nessa perspectiva de um emprego diferenciado, de um emprego focado na tecnologia, onde as pessoas precisam ter conhecimento para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho. Também investimentos para os microempreendedores. Então, o Ciro está pensando macro, ele está focando também nos polos como o petróleo e gás, a saúde, o polo da saúde. Ou seja, é uma área extremamente, que dá para gerar não apenas do ponto de vista industrial, porque você pode focar em indústrias nacionais, porque, diferente do que pensa o Paulo Guedes ou a turma mais liberal, o Ciro está pensando em fortalecer o Estado brasileiro, e isso sim, diferente do que prega o Bolsonaro e não faz, isso sim é patriotismo, é nacionalismo, você pensar no país, você reindustrializa o país, valoriza empregos nacionais, valoriza empresas nacionais, claro que isso não impede de você ter relações bilaterais com outros países, mas você precisa fortalecer a indústria nacional, e uma indústria que pague bons salários, que valorize o trabalhador. Então, é disso que se está falando. É uma proposta extremamente abrangente, que valoriza a educação, valoriza a saúde, premia os profissionais de saúde. Então, mais do que nunca, a saúde, neste tempo de pandemia, ela ganhou centralidade na vida dos brasileiros. E o Ciro Gomes vem também trazendo uma proposta muito importante neste livro, chamado Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E nós, estou aqui exatamente para divulgar que, a partir de agora, nós temos em Caxias também um autor divulgando este livro, é uma obra que pretende fazer diferente, ou seja, é uma obra que traz uma proposta, onde o Ciro traz números nesse livro, números que demonstram que somente um projeto nacional pode emancipar o país, ou seja, trazendo de volta, não apenas um consumo racional, mas também a valorização daquilo que é nacional. Ou seja, o Brasil precisa reinvestir em si mesmo, investir na sua inteligência, investir nas pessoas. Então, o Ciro Gomes vem trazendo essa proposta e vou trazer aqui também, a gente vai lendo o livro devagar e vai trazendo aqui também pontos importantes para serem compartilhados com vocês. Então, sempre que eu avançar na leitura do livro, eu vou trazer aqui pontos do livro para que a gente possa conversar e para que você conheça também, aos poucos, o que é o livro, o que é o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Então, é um livro que todos os brasileiros precisam conhecer. E, assim, quem pensa no Brasil, eu acredito que vai gostar desse livro, porque ele é uma obra que foi muito bem elaborada. Ela é não apenas uma obra do Ciro, mas é de um conjunto de pessoas, mais de 600 pessoas que assessoram o Ciro, de, assim, todas as áreas onde ele conseguiu trazer ali, checar todos os dados para que houvesse a possibilidade de lançar essa obra que traz aí um conteúdo extremamente relevante que coloca em debate o Brasil. Pela primeira vez, eu estou vendo um candidato a presidente fazer isso, ou seja, colocar uma obra, um livro, ele coloca no livro aquilo que pretende fazer no Brasil. Então, pela primeira vez, é algo inédito isso aí. É algo inédito que está acontecendo, onde a gente vê um pré-candidato à presidência da República lançando as suas bases, lançando as bases do que pretende fazer em um livro. E você pode ter acesso a esse livro. Então, se você ainda não tem o livro, você pode entrar em contato com a gente, pode comprar também o livro, que o livro você vai, claro, contribuir, com a editora, com o próprio escritor, mas o livro já está espalhado também em PDF por vários lugares do Brasil. O objetivo é democratizar essa informação. A gente precisa conhecer o que é o nosso país por dentro para que a gente possa valorizar propostas como essas. Então, Caxias já tem aí um outdoor do livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E, daqui a pouco, a gente se encontra lá no programa Contraponto, na TV Guanaré, TV e Rádio Guanaré, a partir do meio-dia, só no rádio. E a partir das 12h40, 12h30, 12h40, a gente entra também pela televisão. Então, lá no programa Contraponto, a gente vai conversar sobre outros temas. Mas, aqui, eu só quero deixar na nossa rede social aqui que Caxias agora está divulgando o livro Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Grande abraço, até mais!